Música A história da fossa séptica biodigestora teve início em 2001. Naquele ano, a primeira unidade foi instalada na fazenda Belo Horizonte, em Jabuticabau, interior de São Paulo. A tecnologia simples e de baixo custo, desenvolvida pela Embrapa, melhorou a vida das pessoas que vivem no campo. Além de tratar o esgoto humano preservando o meio ambiente, gera o adubo orgânico. Acompanhe os detalhes no quadro Janela Rural. Moradores do assentamento Santa Helena. Aqui, 11 das 14 famílias adotaram a tecnologia. Antes da instalação da fossa séptica biodigestora, o saneamento básico era bem crítico no assentamento Santa Helena. Então, depois daquela aula que o doutor Luíriso deu, a gente já providenciou essas caixas. Já fizemos e do dia que deixamos pronto em diante, funciona até dia de hoje. Está com mais de 8 anos. E não teve um problema até dia de hoje. E essa água aí serve para nós aguardar todos esses pés de manga, pés de abacate, arvoredo, né? Só não dá valor. Só mesmo a pessoa que não quer produzir nada, trabalhar, ver as plantas tudo correndo bem. E também a pessoa, às vezes, não tem um certo tipo de conhecimento. Ou não interessa. Porque a pessoa que tem um conhecimento, igual nós tivemos com o doutor Luíriso, e a gente interessou e interessamos. E nós não vamos ficar sem isso aqui não. Enquanto nós estivermos morando por aqui, com vida e saúde, essa fosquinha aí vai continuar. A invenção da fossa séptica biodigestora é do médico veterinário Antônio Pereira de Novaes. O pesquisador desenvolveu uma tecnologia simples e de baixo custo, revolucionou as questões sanitárias da área rural, mudou a vida do homem do campo e a relação dele com o meio ambiente. No caso do desenvolvimento da fossa biodigestora, que a gente tem ela aqui desde 2002, né? E trouxe bastante benefício para a gente, né? Na questão de tratar o nosso esgoto, da gente deixar de jogar esse esgoto num corpo d'água, né? Inclusive, corpo d'água que é para abastecimento público, né? E a gente também usa essa água aqui para irrigação, para piscicultura. Então, não tem sentido a gente estar poluindo um corpo d'água que a gente mesmo usa, né? E o benefício foi grande. A gente tem o resíduo desse tratamento, né? O dubo orgânico que a gente usa aqui na nossa formação de mudas. A gente está desenvolvendo agora um pomar agroecológico, né? E a gente, com certeza, vai usar esse efluente também nessas mudas de frutas, né? Então, é um benefício tremendo para a gente aqui. Hoje, dados do IBGE mostram que somente 24% das residências rurais têm ou acesso a esgotamento sanitário, por exemplo, ou acesso a fossas sépticas, que são consideradas tecnologias adequadas de saneamento. A falta do saneamento acarreta uma série de doenças. As pessoas, muitas vezes, acham que, por estar em uma área rural como essa daqui, tudo muito verde, muito bonito, acham que tudo aqui não tem contaminação. E, ao contrário, a realidade mostra que fossas negras e outros tipos de descarte inadequado de esgoto provoca poluição das águas e essa poluição vai levar a doenças como hepatite A, como cólera, como diarreias, verminoses, como esquistossomose, entre outras. Verminoses, muitas vezes, são consideradas doenças benignas. Ah, não faz tanto mal. Mas uma criança com verminose, por exemplo, ela vai ter um aproveitamento escolar, por exemplo, pior. Se ela tiver um aproveitamento escolar pior, o futuro dela também, provavelmente, vai estar comprometido. Então, a gente, quando trabalha com saneamento rural, não está pensando só na saúde hoje. Ela está pensando também no futuro do país, inclusive. Esse é o trabalho que é fundamental que a gente faça. Para cada real investido nessa tecnologia, a sociedade tem de retorno R$ 4,60. O que significa isso? Não é diretamente para o agricultor, mas, principalmente, quando você tem tecnologias de saneamento, tem menos doença, portanto, vai gastar menos dinheiro em saúde pública, menos dinheiro com medicamentos. As pessoas do campo vão ter mais saúde, portanto, vão trabalhar melhor. As crianças vão ter melhor rendimento escolar. E, com isso tudo, as pessoas que instalam, vendem materiais, se faz essa conta, onde, para cada real investido, a sociedade tem de retorno R$ 4,60. Eu costumo falar que é melhor do que muito investimento em Bolsa de Valores. O número de fossas sépticas biodigestoras instaladas no Brasil supera 12 mil unidades, beneficia mais de 57 mil pessoas em 257 municípios brasileiros. E isso só foi possível graças ao apoio de uma rede de parceiros. A Embrapa desenvolve a tecnologia, ela faz o trabalho de desenvolvimento, avalia, valida a tecnologia. Mas a adoção não é a Embrapa que faz. Quem faz é a sociedade através das diversas parcerias. Do ponto de vista de lei, o município é o responsável por saneamento nos seus territórios. Mas a gente também tem trabalhado com diversas instituições que fomentam, que financiam, que transmitem a tecnologia, que fazem transferência, empresas públicas, privadas, que também trabalham no sentido que acreditam no nosso trabalho, órgãos de ciência e tecnologia que também financiaram a parte da pesquisa, agricultores também que adotam e depois replicam, se torna uma vitrine tecnológica onde pessoas vêm conhecer essas tecnologias que foram desenvolvidas dentro da Embrapa. Agora vamos conhecer a Ilha das Cinzas, onde comunidade e pesquisadores adotaram um modelo de fossa séptica biodigestora suspensa e estão conseguindo bons resultados. Aqui na Ilha das Cinzas, na foz do rio Amazonas, bem na fronteira entre o Amapá e o Pará, a Embrapa instalou esse sistema adaptado de fossa séptica biodigestora para áreas inundáveis. Esse sistema transforma o esgoto do banheiro, que seria a fonte de contaminação para a água e para o solo, em um adubo líquido. E olha só que vantagem! Esse adubo é usado para fertilizar cultivos agrícolas. Dados do IBGE estimam que no Brasil, apenas 5,45% dos domicílios da zona rural estão ligados à rede de coleta de esgoto. Essa escassez é mais acentuada ainda quando se trata de comunidades ribeirinhas da Amazônia. Devido à dificuldade para instalar sistemas de tratamento em várzea, as alternativas inovadoras e simples como esta são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos ribeirinhos. Nós fizemos um estudo comparativo entre dois sistemas, o sistema de fossa séptica biodigestora, que é essa que vocês estão vendo, e a fossa séptica com filtro anaeróbico. Fizemos um monitoramento de aproximadamente um ano e seis meses, um monitoramento em conjunto com a comunidade, onde nós fizemos aí essa troca de informações, e as análises laboratoriais do efluente, para saber a qualidade do efluente na saída do sistema. E nós verificamos que, em relação à fossa de manilhas, o nível de descontaminação expresso pelos parâmetros de DBO, coliformes e demais fisicoquímicos, da fossa séptica biodigestora é mais eficiente, os resultados foram melhores do que a fossa de manilhas. E, além desse resultado, dessa avaliação do efluente, da qualidade do efluente, nós também avaliamos essa facilidade logística para trazer o material aqui para a ilha, considerando a localização geográfica por meio de hidrovias. Então, unindo a eficiência com a facilidade de construção e logística, a fossa séptica biodigestora se apresentou como a melhor tecnologia aqui para a Ilha das Cinzas. Tanto a fossa séptica biodigestora quanto a de manilha produzem um biofertilizante. A família da dona Guilmar foi uma das primeiras a aderirem a essa tecnologia aqui na ilha e a gente vai saber agora o que é que ela produz aqui. Dona Guilmar, o que é que a senhora tem aqui de cultivo? Eu tenho a banana, tenho o açaí e também já experimentei em algumas pimenteiras que deu certo, né? O açaí principalmente e a banana é uma coisa que deu muito certo mesmo, de prova a gente está vendo aqui. Eu aconselho os vizinhos, muitos também já vieram pedir da água para regar a planta, então é uma coisa que a gente vê que dá certo. Então a gente está com o sistema da fossa séptica biodigestora adaptada para a área de várzea. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa Instrumentação, que é de São Carlos, que é parceira nossa também no projeto, para a terra firme. E a gente adaptou para a área de várzea. Então na várzea aqui a gente teve que fazer esse trapiche para deixar o sistema suspenso, né? Na terra firme, por exemplo, ele fica enterrado, fica todo dentro da terra, só a tampa que fica de fora, né? Porque a terra, inclusive, funciona como isolante térmico para manter a temperatura ideal, que é em torno de 30 graus. E aqui na várzea, então, a gente não poderia deixar a água bater no sistema, que poderia esfriar e abaixar a temperatura. E, consequentemente, essas bactérias metanogênicas que fazem todo o processo de biodigestão e tratamento do esgoto aqui nessa primeira caixa, não funcionaria de maneira adequada se baixar a temperatura. Então a principal adaptação foi essa. Além disso, a gente fez uma série de conexões para a saída do gás metano, quer dizer, toda a massa que tem nas fésias vai ser digerida, então não forma lodo. Essa é uma grande vantagem do sistema, não precisa esgotar, não precisa limpar. Vai tudo virar gás metano que sai por esse sistema de alívio dos gases que a gente liga lá na saída final do efluente. Então também isso foi uma adaptação que a gente fez. E também a substituição de algumas peças hidráulicas no sistema. Então, por exemplo, tinha uma curva de 90 graus que era usada no sistema original, que é muito cara, e a gente substituiu por um joelho e um pedaço de tubo mesmo. Essas adaptações foram validadas em parceria com a Associação de Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas, a Itac. Por meio de um projeto financiado pela FINEP. O sistema funciona através da criação de um ambiente sem oxigênio. Nessas caixas bem vedadas, micro-organismos benéficos presentes no esterco de ruminantes ou em outros inoculantes, consomem as fezes e os micro-organismos causadores de doenças. Isso descontamina o esgoto. É durante esse processo que é liberado o gás metano em pequenas quantidades. Para explicar em detalhes como montar o sistema, a Embrapa preparou uma cartilha com passo a passo, desde a escolha do local, preparação dos materiais e a montagem final. Marcelino, por que criar e difundir tecnologias sociais e o que a Fossa trouxe de benefício para a comunidade? A gente trabalha com as tecnologias sociais porque são técnicas de baixo custo e fácil operação. A ideia é realmente de facilitar a divulgação e expansão dessas tecnologias para que o maior número possível de famílias consigam acessar. Que é o caso da própria Fossa Céptica Vídeo de Gestor adaptada para a vasa. Então, é um sistema de baixo custo, em torno de R$ 2.300. Usa materiais hidráulicos, caixas d'água, tubulações, que qualquer pessoa consegue comprar e manusear isso com muita facilidade e montar o próprio sistema, como a gente viu aqui quando a gente fez a oficina prática de validação da tecnologia. E eles mesmos já montaram, a gente só orientando. E a Fossa, sendo tecnologia social, atingindo um grande número de famílias, vai trazer uma série de benefícios. Porque é isso, o saneamento, o tratamento de esgoto, no final das contas, é saúde. A gente sabe que uma série de doenças são transmitidas por meio da contaminação da água. E também tem essa possibilidade de usar o biofertilizante que sai do final do tratamento, que é o efluente, para poder aumentar a produção. Como a gente viu aqui, a Guilmar já colheu banana aqui com menos de um ano, usando o efluente e várias no próprio Açaizal, tudo o que é fruteiras, menos as folhosas, no caso de consumo direto. Mas qualquer plantação que seja uma fruteira, a gente pode usar esse biofertilizante e conseguir aumentar a produção sem ter nenhum custo a mais, por exemplo, de adubação. Quer dizer, é um efluente, um resíduo que está sendo reaproveitado e reutilizado. No próximo bloco, papel e caneta na mão, porque tem a receita da semana. Vamos aprender a fazer escondidinho de aipim. A gente já volta! A gente já volta!